É fácil demais viver Graças a Deus Já tá começando, quer? Já? Aleluia Aleluia, graças a Deus Sério que já? Paz do Senhor, meus irmãos Amém Estamos começando aqui um pouquinho atrasado Mas ao vivo é assim mesmo Amém? Amém Irmão, vai glorificando o nome santo do Senhor Aí aonde você está Porque Ele é digno e Ele é merecedor De todo louvor, de toda honra e de toda glória Antes de começar, irmão, vamos começar com oração Porque com oração é melhor Quero convidar aqui o nosso pasteurista, o pastor Michel Para estar aqui fazendo esta oração Para a gente começar essa live em nome de Jesus Cumprimentou a todos com a paz do Senhor Amém Vamos estar orando para Deus abençoar este louvor Aonde você estiver agora Deixa Deus tocar no seu coração Deixa Deus falar contigo Você que está precisando de uma palavra do Senhor Você que está precisando de um acalento Hoje Deus vai falar contigo Senhor, meu Deus e meu Pai Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor O qual o Senhor nos permitiu O Senhor estar aqui Segundo o Senhor A Tua vontade, ó Pai Abençoa-nos, Senhor, neste momento, ó Pai Para que nós possamos ser, Senhor, um canal de bênção A vida, Senhor, daqueles que estão nos escutando, ó Pai Senhor, abençoa, Senhor, aleluia A vida do cantor Edson dos Santos, ó Pai Senhor, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, de cada um que aqui está, meu Pai Neste momento, Senhor, aqui neste lugar, ó Pai E todos aqueles que estão nos vendo, ó Pai Nesta live ao vivo, ó Pai Entra com providência agora, meu Pai Derramando a Tua unção O Teu Espírito Santo E as Tuas bênçãos, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Abençoa esta live É o que nós te pedimos E te agradecemos Amém Amém Glória a Jesus Vamos louvar o Senhor Com o hino que diz Deus não muda Eu louvo o Senhor Porque este hino Já está sendo Tocado em vários lugares do Brasil Pessoas me mandam mensagem Dizendo que foi Tocada pelo Espírito Santo Através desse louvor O mais forte foi a semana passada Uma jovem Ou jovem senhora, não sei Mandou mensagem pra mim Dizendo que Tinha acabado de voltar pra Jesus Naquele momento Escutando este hino Porque ela disse Que estava Do jeito que o hino diz Tinha parado Estacionado E se iludido Com as coisas Deste mundo E naquele momento Estava voltando Pra Jesus Amém Vamos louvar o Senhor Jesus Nesta noite Deus não muda Glória a Jesus Aleluia Você vai exaltando o nome do Senhor Aí na tua casa Vai sentindo a presença De Deus aí Porque Deus está com você Nesta hora Aleluia Você disse que Deus falou Na sua vida E não cumpriu Mas você não esperou o tempo E saiu Desistiu da peleja Foi Deus quem disse Eu O Senhor não mudo Mas você parou Estacionou E abandonando tudo Até sumiu da igreja Você fica dizendo Deus te esqueceu Mas Deus nunca esquece De um filho seu Você é um lutador E um guerreiro Não foge da luta Mas Deus te pega Hoje pela sua mão Você em Jesus Cristo É mais que um campeão Se anime e retome O seu caminho Irmão me escuta Pra que ficar parado Na beira da estrada Pedindo pro socorro E ninguém te diz nada Você se iludiu Com as coisas deste mundo E já faz um tempão Que a vida está parada Pra que ficar Andando no meio da rua Pedindo por ajuda E ninguém te ajuda Eu digo que quem mudou Foi você Porque Deus não muda Aleluia Oh, aleluia Deus não muda Aleluia Malaquias 3, 6 Diz que o Senhor Não muda Você fica dizendo Deus te esqueceu Mas Deus nunca esquece De um filho seu Você é um lutador E um guerreiro Não foge da luta Mas Deus te pega Hoje pela sua mão Você em Jesus Cristo É mais que um campeão Se anime Se anime e retome Seu caminho Irmão me escuta Pra que ficar parado Na beira da estrada Pedindo pro socorro E ninguém te diz nada Você se iludiu Com as coisas deste mundo E já faz um tempão Que a vida está parada Pra que ficar No meio da rua Pedindo por ajuda E ninguém te ajuda Eu digo que quem mudou Foi você Porque Deus não muda Pra que ficar parado Na beira da estrada Pedindo pro socorro E ninguém te diz nada Você se iludiu Com as coisas deste mundo E já faz um tempão Que a vida está parada Pra que ficar No meio da rua Pedindo por ajuda E ninguém te ajuda Eu digo que quem mudou Foi você Porque Deus não muda Porque Deus não muda Nosso Deus não muda Oh, aleluia Ele é o mesmo Deus Ontem, hoje E eternamente Aleluia Glória a Jesus Aleluia Quero mandar aqui um abraço Pro nosso Guitarrista O Patrick Ele estaria conosco aqui hoje Mas ele Não passou bem Esses dias atrás Acho que foi sábado Ele não passou bem Foi no pronto-socorro Sintomas de gripe Porque hoje tudo é coronavírus Ele está bem Graças a Deus Só que Porque Tem que ficar isolado Então ele não pôde Estar aqui conosco Nesta noite Mas que Deus Continue Abençoando Nosso amigo Patrick Está aqui Nosso irmão Eduardo No teclado Conosco Louvando o nome Do seu Jesus Nosso irmão David Aqui no Contrabaixo Nosso Baterista Pastor Michel Glória a Jesus Aleluia Que o Senhor Jesus Continue Abençoando eles Glória Glória a Jesus Vamos continuar Adorando o nome do Senhor Pois ele é digno Cristo vem aí Aleluia Jesus Está voltando Aleluia Estino Quando o Senhor Me deu o estino Eu estava conversando Com uma pessoa Afastada dos caminhos Do Senhor Ele ali Comentando comigo Dizendo que Já fazia tempo Que Jesus Estava voltando E Jesus nunca voltava Eu ali Comecei a conversar Com ele Dizendo Jesus está voltando E ele dizia Não Faz tempo Eu já sou velho Já desde menino Que eu venho escutando Que Jesus está voltando E eu fiquei com aquilo Na cabeça Dizendo assim Mas ele está inundido Porque é verdade Jesus está voltando Aleluia Fica atento Porque Jesus Está voltando Para buscar O teu povo E a tua igreja Aleluia Jesus Vamos louvar O Senhor Com este Hino Glória a Jesus Muitas vezes Você já ouviu falar Jesus Cristo Logo vai voltar De nada E as vezes Chega até duvidar E com isso Quer desistir Da caminhada Jesus disse Que ia preparar Lugar E não há ninguém Que possa impedir Os seus planos Então agora Nós só temos Que esperar Olhar pra frente E na palavra Confiar Não fica Duvidando Mas é verdade Jesus está voltando Fica esperando Pronto pra subir Toma cuidado Com este Fico de santo Sempre vigiando Cristo Vem aí Mas é verdade Mas é verdade Jesus está voltando Fica esperando Pronto pra subir Pronto pra subir Pronto pra subir Toma cuidado Com este Fico de santo Sempre vigiando Sempre vigiando Cristo Vem aí Muitas vezes Você já Ouviu falar Que Jesus Cristo Logo vai voltar E nada E às vezes Chega até Duvidar E com isso É desistir Da caminhada Jesus disse Que ia preparar Lugar E não há ninguém Que possa impedir Os seus planos Então agora Nós só temos Que esperar Olhar pra frente E na palavra Confiar Não fica Duvidando Mas é verdade Jesus está voltando Fica esperando Pronto pra subir Toma cuidado Com este Fico de santo Sempre vigiando Cristo Vem aí Glória a Jesus Jesus está voltando Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Jesus está voltando Esta é a nossa esperança Porque um dia Jesus vai voltar E nos buscar Para morar no céu Junto com ele Aleluia Glória a Jesus Vamos continuar Adorando o Senhor Jesus Com este Com este hino Canção do céu Manda sofrer Para honra e glória Do Senhor Jesus Vai adorando o Senhor Em que você está Aleluia Existe uma canção Em cada um de nós Foi Deus quem escreveu Para ele mesmo ouvir O inimigo quer Tirá-la de mim Mas serei fiel Até o fim Integrante sou Coral celestial O meu maestro Disse Que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim É ele Estou ensaiando Pra cantar No céu pra ele No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar Que eu sou fiel O hino da vitória Será meu papel Coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Vai cantar Que eu sou fiel Vou erguer o meu troféu Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Integrante sou Coral celestial O meu maestro O meu maestro Disse Que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim É ele Estou ensaiando Pra cantar No céu pra ele No coral eu quero cantar Declarar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Na composição do céu Vai cantar Que eu sou fiel Vou erguer o meu troféu Aleluia Glória, glória a Jesus Aleluia Glória, glória a Jesus Esteja preparado Esteja preparado pra cantar Pra cantar lá no céu Junto com Jesus Aleluia Glória, glória a Jesus Este louvor não vai parar Jesus tem uma canção Para nós cantar Junto no céu Com ele Aleluia Glória a Jesus Glória, glória a Deus Glória, glória a Deus Aleluia Tu és maravilhoso Tu és maravilhoso Glória a Deus Glória a Deus Que mão furada Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Me dói? Mi Vamos continuar adorando a Ele Aleluia Glória a Jesus Glória, glória 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 a Deus O homem das mãos furadas Tá passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Mais um homem das mãos furadas Tá passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Ele opera a maravilha Faz milagre acontecer Não me ouvo sobre as águas, porque ele tem poder Ele abriu um abelho e o povo passou a pé O homem das costuradas deixou o seu de passar O homem das costuradas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das costuradas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Lazaro estava morto, já fazia quatro dias Também já tinha morrido a esperança de Maria De repente chega o mestre e diz com voz de amor Lazaro sai para fora e o povo ressuscitou O homem das costuradas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mais o homem das costuradas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Deitado em uma cama, trouxeram um aleijado Por causa da multidão, subiram pelo telhado Chegando em frente ao mestre Simplesmente ele falou Levanta da caminhada e o paralítico levantou O homem das costuradas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mais o homem das costuradas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mesmo a esperança morta, ele faz ressuscitar Não existe o impossível, não há como duvidar Abriu a dinaí, chorava o filho que perdeu Jesus tocou no esquino E o jovem reviver O homem das costuradas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mais o homem das costuradas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das costuradas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mais o homem das costuradas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Glória a Jesus, aleluia Vai sentindo o homem das costuradas em que você está Ele está passando em nosso meio Aleluia, glória, glória a Jesus Glória, glória a Deus O irmão Duarte agora vai fazer uma com vocês aí Amém Amém Assim mesmo, né? Aleluia 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 O Eduardo vai fazer uma aí O Eduardo vai fazer uma aí Para a honra e glória do Senhor Jesus Aleluia, Deus Aleluia, glória a Jesus Ele não desistiu de você Não importa quem você é Não importa quem você é Não importa o que você fez Se na escuridão da noite Jesus conhece o seu interior também Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa o seu interior também Não importa para onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é Quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa para onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste de você Ele não desiste de você Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi o amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Eu nunca vi o amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste de você Graças a Deus Ele não desiste de você Aleluia Glória a Deus Se um dia você parou e está aí Achando que Deus desistiu de você Ainda é tempo de você voltar Para os caminhos do Senhor Porque Ele está de braços abertos Para te receber Ele não desiste de você Ele não desiste Da tua vida Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus Lodebar Terra de angústia e dor Lodebar Nunca mais quero voltar em Lodebar Este é o endereço apagado da minha vida Este é o endereço apagado da minha vida Agora mudei Lodebar Terra de humilhação Lodebar Nunca mais quero voltar em Lodebar Este é o endereço apagado da minha vida Agora mudei Pra casa do rei A mesa do rei Deixa o endereço novo pra você me achar Lodebar agora é casa abandonada Com uma placa escrita Mudei Eu tô na casa do rei A mesa do rei Deixa o endereço novo pra você me achar Lodebar agora é casa abandonada Com uma placa escrita Com uma placa escrita Agora mudei Eu tô na casa do rei Lodebar Terra de angústia e dor Lodebar Nunca mais quero voltar em Lodebar Este é o endereço apagado da minha vida Agora mudei Lodebar Terra de humilhação Lodebar Nunca mais quero voltar em Lodebar Este é o endereço apagado da minha vida Agora mudei Lodebar A casa do rei A mesa do rei Lodebar Este é o endereço novo pra você me achar Lodebar agora é casa abandonada Com uma placa escrita Com uma placa escrita Com uma placa escrita Agora mudei Lodebar A casa do rei A mesa do rei Deixa o endereço novo pra você me achar Lodebar Lodebar Eu tô na casa do rei Lodebar 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 Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Glória a Jesus, aleluia Lodebar nunca mais, aleluia Lodebar nunca mais eu vou voltar para Lodebar Eu vou ficar na casa do rei, aleluia Junto com nosso Senhor Jesus Cristo Glória a Jesus Aleluia, glória a Deus Aleluia, aleluia, glória a Deus Quero mandar um abraço aqui para alguns dos meus amigos aqui Do serviço onde eu trabalho Bastante força, eles me dão E fala que é isso mesmo Que o negócio é louvar o nome do Senhor Jesus O Elitim Alô Elitim, um abraço Glória a Deus, aleluia Deixa eu esquecer, vocês me perdoam amanhã O Bruno O Vladimir, está me vendo Também Glória a Jesus Mandar um abraço também para minha esposa Também não posso deixar de mandar, né irmãos? Porque Aleluia Se não me mandar um abraço para a esposa Glória a Jesus, aleluia E quero dizer, irmãos Me segue lá no meu canal no Youtube Edson dos Santos, oficial Quero agradecer ao Senhor Jesus Agradecer a vocês Que tem me acompanhado também no Youtube Acho que não tem nem três meses Já tem lá Mil e cento e poucos inscritos Que o Senhor Jesus continue Abençoando a vida de vocês Os meninos aqui também tem Redes sociais Tem lá David, qual é? David Silva David Silva No Facebook, né? E no Youtube? David Silva David Silva também no Youtube E você? Quem mais? Michel Barbosa Michel Barbosa Também segue lá o Michel Barbosa Nosso baterista aqui Bença do Senhor Jesus Eduardo Eduardo Silva Eduardo Silva Segue lá também o Eduardo Silva Nosso tecladista aqui Glória a Jesus Que o Senhor Jesus continue Abençoando a vida de vocês Aleluia Glória a Jesus Vamos continuar adorando o Senhor Jesus Agora, Elia Silva Eiga a tua cabeça Você está triste aí na sua casa Talvez você vem passando por um momento difícil Mas Jesus está aqui Ele está dizendo pra você Ele está do teu lado Ele não te abandona Eiga a tua cabeça nesta noite Glória, glória a Jesus Aleluia 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 Glória a Jesus Eiga agora a cabeça Não fique triste Não fique triste Oh não Porque parar tão cedo assim Até diz Deus te esqueceu Mas ele não esquece o ser Pois ele está contigo aí Deus já mudou teu cativeiro Repreendeu o devorador Erga agora a cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair Ele te levanta E se chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é Deus de ontem E agora Declare que você É um vencedor Essa é a vitória Que Deus te mandou Salte para cima Atravessa o abismo Sai desse calaforso Seja o vencedor Ele é o leão Ativo de Judá Já entrou na guerra Para guerrear E nas correntes Caindo no chão Você está livre Até pra voar Vou agora Vou agora Nas asas do vento Pois a vitória É sua É sua É sua A vitória É sua Se você cair Se você cair Ele te levanta E se chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é Deus de ontem E agora Declare que você É um vencedor Essa é a vitória Que Deus te mandou Salve para cima Atravessa o abismo Sai desse calaforso Seja o vencedor Ele é o leão Ativo de Judá Ai, estou na guerra Para guerrear Essas correntes Caindo no chão Você está livre Até pra voar Vou agora Nas asas do vento Pois a vitória É sua Receba É sua É sua A vitória É sua Deus mandou Eu te dizer Pare agora De sofrer Erga a cabeça Erga a cabeça Erga a cabeça Oh, aleluia Erga a cabeça É onde você está Jesus está falando Nesta noite Aleluia Glória a Jesus Oh, aleluia Glória a Deus Deus é fiel Aleluia Glória a Jesus Oh, glória a Deus Destino É muito lindo Aleluia Da Midian Lima Jó Aleluia Oh, glória a Deus Adoro o Senhor Jó Jó Como pode ainda Adorar Se não tem motivos Pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adorar Eu adoro pelo que ele faz Nem menos por bens Madeirias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Jó Você não tem motivos Perdeu os teus bens Teus filhos Teus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Aleluia Aleluia Jó Como pode ainda Adorar Se não tem motivos Pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro Pelo que ele faz Nem menos por bens Madeirias Eu adoro Pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Jó Você não tem motivos Perdeu os teus bens Teus filhos Teus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória 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 Glória, a Ele a glória, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor, aleluia, glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome santo, Jesus, aleluia, glória, glória a Deus. Graças a Deus, desde já aqui meus irmãos eu quero agradecer a vocês por permanecer conosco até agora, fizemos aqui hoje essa pequena live, mas que tudo venha a ser para a honra e glória do nome de Jesus, aleluia, tenho certeza que não vai ficar só nessa, nós vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Jesus, vamos fazer irmão, a última aqui, a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia, glória a Jesus, vamos louvar o Senhor Jesus, exaltar o nome dEle, mais uma vez com o destino, esse índio vem ficar gravado na sua mente, no seu coração, aleluia. Ei, você disse que Deus falou na sua vida e não cumpri, mas você não esperou o tempo que saiu, desistiu da peleja, foi Deus quem disse eu, o Senhor não mudo, mas você parou, estacionou, estacionou e abandonando tudo, até sumiu da igreja. Você fica dizendo que Deus te esqueceu, mas Deus nunca esquece de um filho seu, você é um lutador e um guerreiro, não foge da luta, mas Deus te pega hoje pela sua mão, você Jesus Cristo é mais que um campeão, se ative e retorna o seu caminho, então me escuta. Pra que ficar parado na beira da estrada, pedindo pro socorro e ninguém te diz nada? Você se iludiu com as coisas deste mundo, e já faz um tempão que a vida está parada. Pra que ficar andando no meio da rua, pedindo por ajuda e ninguém te ajuda? Eu digo que quem mudou foi você. Pra que ficar parado na beira da estrada, pedindo pro socorro e ninguém te diz nada? Você se iludiu com as coisas deste mundo, e já faz um tempão que a vida está parada. Pra que ficar andando no meio da rua, pedindo por ajuda e ninguém te ajuda? Eu digo que quem mudou foi você. Porque Deus não muda. Você fica dizendo que eu te esqueceu, mas Deus nunca esquece de um filho seu. Você é um lutador e um guerreiro, não foge da luta. Mas Deus te pega hoje pela sua mão, você em Jesus Cristo é mais que um campeão. Se ative e retorna o seu caminho, então me escuta. Pra que ficar parado na beira da estrada, pedindo pro socorro e ninguém te diz nada? Você se iludiu com as coisas deste mundo, e já faz um tempão que a vida está parada. Pra que ficar andando no meio da rua, pedindo por ajuda e ninguém te ajuda? Eu digo que quem mudou foi você. Eu digo que quem mudou foi você. Porque Deus não muda. Porque Deus não muda. Porque Deus não muda. O nosso Deus não muda. Amém, meus irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amor!